A Paz de Jesus O dom do temor do Senhor Que é o dom do amor a Deus Porque nós tememos ofender a quem nós amamos Hoje nós vamos falar sobre o dom da piedade também Que tem a ver também com esse carisma que vamos meditar e vamos mergulhar Esse dom da piedade que seja a nossa intimidade com Deus Abençoando nossa novena, nossos pedidos Esse clamor que nós fazemos para que Deus possa intervir na nossa vida, na nossa história Pede agora a vinda do Espírito Santo Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus, nosso Senhor De todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais Estamos reunidos na presença do Espírito Santo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa Amém Ó Maria concebida sem pecado A Mãe do Pentecostes A Mulher Vestida, revestida do Espírito Santo Cheia do Espírito Santo Rogai por nós que recorremos a vós Amém Vamos fazer oração, depois a gente entra na meditação, tá? Então, segundo dia Oração inicial Vinde ao Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis Acendei neles o fogo do vosso amor Enviai Senhor o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre das suas consolações Por Cristo nosso Senhor Amém Você sabe que Eu não sei se vocês fizeram o exercício de ontem Mas você já poderia orar em línguas Se você quisesse O Espírito Santo ele te leva A uma contemplação de Deus A uma intimidade com Deus tão profunda Reza assim comigo Ó Divino Espírito Santo Que pela igreja sois chamado Criador Não somente porque és em relação a nós criaturas Mas também porque Movendo nas nossas almas Santos pensamentos E afetos Criais em nós aquela santidade Que é obra vossa Venha também sobre nós A vossa benéfica virtude Enquanto nós vos honramos Com este devoto exercício Dignai-vos de visitar Com vossa divina luz A nossa mente E com vossa suprema graça O nosso coração Para que as nossas orações Subam agradáveis A vós E ao céu E desça também sobre nós A abundância das vossas divinas Misericórdias Amém Nesse momento vamos colocar Fecha teus olhos Pede o Espírito Santo Para ele te conduzir Até a maneira como você vai falar Para Deus Aquilo que você quer falar No teu coração A maior meditação É você pensar Sobre Como ter essa intimidade Com Deus O dom da piedade É o que nos une a Deus É porque Deus é amor E o nosso coração Ele precisa Se abrir para esse amor E se deixar amar E amar também Que você consiga agora Mergulhar Nessa Imagina uma água límpida Uma água limpa E você mergulhando A tua história de dor Teus sofrimentos As feridas que você traz Imagina você mergulhando O teu problemão Que você está vivendo hoje em dia Teu casamento Relacionamentos Nós temos medo De tantas coisas A piedade Ela afasta o medo Porque quanto mais Unidos a Deus Nós estamos Menos poder O medo Tem sobre nós Entrega teu coração Não reza só pedindo coisas Entrega tua vida Pede essa espiritualidade Mística Pede Que Deus possa Impregnar você E levar você Levar aos atos mais Mais profundos Do seu coração As moradas De Santa Teresa Você pode até cantar se quiser Nessa meditação Como é bom sentir o teu amor Tocar em mim Como é bom sentir o teu amor Tocar em mim O teu amor Tocar em mim Brisa suave Vento impetuoso Chama que queima e purifica Fogo que devora É lindo É lindo esse Espírito Santo Agora você vai Impor a mão Sobre tua família Ou sobre teu coração Você vai rezar comigo Por todas as nossas intenções Ditas e não ditas Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não os deixes cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Olha pra Maria Nossa mãezinha Estende tuas mãos pra ela Entrega-te Entrega tudo o que você traz Respira fundo Fecha teus olhos E reza Com teu coração Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Como é de toda a novena do Espírito Santo Vamos rezar o Vene Criato É opcional Mas eu gosto de rezá-lo De olhos fechados Abre teu coração E diz Vim de Espírito Criador Da nossa alma Visitai E enchei os corações Com os dons Celestiais Vós sois chamado O intercessor de Deus Excelso Dom Serpar A fonte viva O fogo O amor A unção divina E salutar Sois o doador Dos sete dons E sois poder Na mão do Pai Por ele prometido a nós E por nós Seus feitos Nos proclamai A nossa mente iluminai Os corações Enchei de amor Nossa fraqueza Encorajai Qual força eterna E protetor Nosso inimigo Repeli E concedei-nos Vossa paz Se pela graça Nos guiais O mal Deixamos Para trás Ao Pai E ao Filho Salvador Por vós Possamos conhecer Que procedeis Do seu amor Fazendo sempre Firmes Crer Amém Que os anjos Digam amém Oração final Ó prometido E suspirado Consolador Espírito Santo Procedente Do Pai Do Filho Que escutando A unânima oração Dos discípulos Do Salvador Fraternalmente Reunidos No cenáculo Descestes Para consolar E santificar A igreja nascente Sede propício As nossas súplicas Nessa novena mística Nessa novena santa Reacendei Vosso divino fogo Nos corações Dos homens Fazer resplandecer A vossa luz Até os confins Da terra Chamai novamente Ao seio Da má igreja romana Todas as igrejas Separadas Ó Espírito Santo Que sois amor Piedade De tanta mediocridade E de tantas almas Que se perdem Fazei que Rapidamente Aconteça Aquilo que Davi Profetizava Dizendo Mandai O teu espírito Senhor Fazei-nos Novas criaturas E assim Renovareis A face da terra A partir desta Consoladora Profecia Unidos em oração Como nos ensina A igreja Com plena confiança Repetimos Agora Repete agora Comigo Enviai Vosso espírito E tudo Será criado E renovareis A face Da terra Amém Renovareis Minha família A minha casa Amém Consagrando Porque assim Espiritual Você vai dizer Pela intercessão Da Virgem Maria Da Virgem Maria Nossa mãe A mulher do Pentecostes A mãe do Pentecostes Pela intercessão Poderosa De São José E todos E todos os santos Você vai pedir Senhor Senhor abençoa A minha casa Meu trabalho Meus pedidos Tudo que estão aqui Que eu estou rezando Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém E que Deus também Abençoe você Que é nosso colaborador As famílias Os servos Do Vinde Verde E as famílias Do Vinde Verde Aqueles que nos ajudam A levar essa obra Adiante Obra de amor De santidade A busca Pela conversão De todo o Brasil E o mundo inteiro Vamos clamar O derramamento Do Espírito Santo Nesse dia Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Meus irmãos E minhas irmãs Espero que vocês entendam Que o Espírito Santo É difícil fazer Essa novena Do Espírito Santo É a novena Das novenas Porque Depois que Jesus Sobe aos céus Até chegar ao Pentecostes São nove dias A novena Das novenas Porque daí Nasce A novena Os nove dias De preparação Para o Pentecostes Para a chegada Da promessa Do Pai Do Filho Para a chegada Do poder Da igreja nascente Autoridade Que foi capaz De fazer com que Esses discípulos Pregassem Trepidamente O evangelho Curassem Todos os doentes Expulsassem Demônios Se vocês veem Que a realidade Da igreja Era essa Expulsar demônios Curar os doentes A igreja Não perdeu O seu carisma Porque o Espírito Santo Não ficou velhinho Não perdeu o poder Os demônios Também não ficaram velhinhos Nem perderam o poder Infelizmente Então a nossa realidade É uma realidade Espiritual Para você entrar Mergulhar na mística Você entender O que essa novena Significa O poder dela Você tem que entender Que as duas realidades Que nós vivemos A realidade natural Que esse mundo Que nós podemos Tocar Estou batendo na mesa Aqui Tocar Eu posso ouvir o barulho Eu tenho uma realidade Humana Palpável Que é isso Que minha razão Se apega A razão do ser humano Se apega Naquilo que é palpável Que eu posso tocar Que eu posso bater Que eu posso olhar Que eu posso sentir Mas Existe uma realidade Que está acima Muito, muito, muito Mais acima E que tem autoridade Sobre essa realidade natural Que se chama Realidade espiritual Nós chamamos de sobrenatural Por quê? Porque ela está acima Do natural Ela não está sob o natural Ela está sobre Sobre em cima, né? Sobrenatural Está acima do natural Então Todas as coisas Inclusive aquela oraçãozinha Furreca Que você faz Ou que eu faço Qualquer oração Por mais fraquinha que ela seja Ela é sobrenatural Por quê? Porque eu estou rezando A um Deus Que é sobrenatural Que está acima do natural E Deus na sua misericórdia Cabe a ele atender ou não Ele sabe que é melhor Para nós Ele sabe se vai atender ou não O que é o dom da piedade? O dom da piedade Me leva a amar a Deus A ter intimidade com Deus Aí eu aceitar todas as coisas Que eu sei que vão concorrer Para o meu bem Pode parecer que eu estou Na pior penúria do mundo Mas aquilo Se for a vontade de Deus É o melhor para nós E aí entra a nossa luta Por quê? Hoje o dom Eu vou meditar sobre o dom da profecia Mas por quê? O dom da profecia É necessário para ontem Não era para hoje Para ontem Porque nós precisamos Abrir nossos ouvidos espirituais Da alma Para ouvir a Deus As pessoas acham que O dom da profecia É só chegar num grupo de oração Ou numa assembleia E profetizar Olha, Deus Quer que todo mundo aqui Se converta Largue o pecado E acabou Isso é profecia? Também é Mas não é só isso a profecia Um pai pode e deve profetizar Para um filho Uma vida longa Uma vida saudável Uma mãe pode e deve profetizar Para uma filha Ou para o seu filho Uma vida saudável Uma vida longa Uma vida feliz Um relacionamento ótimo Santo Só que os pais não fazem Não exercem os dons espirituais Nós nos calamos Então, cuidado Com a espiritualidade Que a gente está alimentando Se a tua espiritualidade É apenas humana Racional Lógica Você vai receber Apenas o racional O natural Você vai contar Com tuas forças naturais Por que eu estou falando isso Com tanta veemência Com tanta autoridade? Porque, gente É assim que Deus me tocou Com 17 anos de idade Eu conheci um Deus sobrenatural E até hoje não passou Deus não mudou Para mim pode ter passado 30 anos Para mim pode ter passado Um tempo Mas para Deus não mudou É o mesmo Deus O mesmo Deus Que manifestou-se Através do Espírito Santo Em Pentecostes E deu poder E autoridade Todos os dons E carismas A manifestação Nos discípulos Nos apóstolos É o mesmo que hoje Se revela E derrama O seu Espírito Santo Infelizmente As pessoas se calaram Deixaram empoeirar Os dons Os carismas A ação do Espírito Santo E as pessoas Não praticam mais Se calaram Acham que é só rezar E acabou E ficar com essa vida Mais ou menos assim Ah, mais ou menos Cristão Mais ou menos pecador Mais ou menos Não sei o que Isso não serve Ou a gente realmente Entende que Deus está chamando Nessa espiritualidade Para esses tempos Olha, 2021 Estamos sendo chamados Para uma espiritualidade Mística Por que mística? Não é esotérica Não, gente Ela mística Significa É o mistério Da ação Do Espírito Santo Mística Te leva A procurar A vontade De Deus O que Deus Quer fazer? Deus está fazendo Uma obra nova Que quer fazer Uma obra nova Que é desconhecida Aos nossos olhos Que é desconhecida Aos nossos ouvidos Mas ela é nova Porque Deus sabe tudo Deus sabe o começo O meio O fim Aliás O dom da profecia É assim Eu não sei se você Ouviu outro dia Ou em São Miguel Não sei qual foi A gravação Como exercitar Se você ler Jeremias 1 Jeremias Ele fala Ele era muito novinho 17 anos Por aí Ele era novinho Quando Deus chamou Ele para ser profeta Ele fala Mas como é que Eu vou ser profeta Se eu sou apenas Uma criança? Como é que Eu posso profetizar? E Deus fala Não fales Que eu sou apenas Uma criança Porque sou eu Quem te envia A profetizar E São Paulo Fala em Coríntios Oxalá Todo mundo Fosse profeta Quem dera Que todo mundo Fosse profeta Porque Qual é o dom Da profecia Que Deus nos manda? Qual é a missão Do profeta? É você exortar Corrigir O que está errado Você ensinar É muito lindo isso Em nome de Deus Imbuído Imbuído de um poder Sobrenatural Que é o poder De Deus Não é qualquer poder É o poder De Deus E vamos lá Para a nossa vida real Nós que estamos Nessa novena Como praticar O dom Da profecia Como se abrir Para esse dom Primeiro Eu pegaria a Bíblia Como eu faço Normalmente Exercitar o dom É abrir Fazer uma léxio divina Eu já expliquei Muitas vezes Como se faz A léxio divina Que é assim A leitura orante Da palavra Você vai pegar Um texto Qualquer da Bíblia Ou um estudo Que você esteja fazendo Você vai profetizar Para a tua vida Digamos Você pega o salmo 90 Deus fala Que vai mandar Os seus anjos Para te protegerem Em todos os teus caminhos Deus fala Que quem se uniu a ele Ele o protegerá E o conduzirá Então você Olha Você está ouvindo A palavra de Deus falando Só que ainda não é uma profecia Você pode transformá-la Numa profecia Você vai pegar Essa palavra E você vai assentá-la Na tua vida Falar na primeira pessoa Deus falando com você Arthur Repete isso É um exercício de repetição Você repete Arthur Sou eu quem te falo agora Confie em mim Eu mandarei os meus anjos Para te protegerem Não tenhas medo Eu estou contigo Porque você se uniu a mim E eu te livrarei E te protegerei Pois você conhece O meu nome Olha lá Eu estou colocando Na primeira pessoa Deus está profetizando Para mim Só que Tem mais coisa Você vai fechar Teus olhos Você vai deixar Que Deus continue falando Eu quero te curar Você vai sentir No teu coração As tuas lágrimas As tuas lágrimas A tua dor Só você conhece Só você sabe Que você está passando Com teu marido Com teu filho Com tua mulher Com tua família Eu vou Deixa eu passar Na tua frente Desse problema Deixa eu libertar A tua casa De toda opressão De todo sofrimento Me entrega As primícias Me entrega O teu coração E eu te abençoarei Volta pra mim Volta pra casa Volta Pro meu amor Eu estou contigo Não tenhas medo Isso é uma profecia Acabou de sair agora Eu não pensei em nada Ela foi saindo Se você se abrir E deixar Deus falar Pode ser a maior loucura Do mundo Não interessa Nesse momento Não existe certo ou errado Existe um coração De criança Que precisa Ser dócil Porque o Espírito Santo Está buscando Corações dóceis Corações de crianças Corações humildes Pobres Você entendeu? Se não Nenhum desses dons Que a gente vai meditar Eles terão efeito As pessoas acham Que os dons São pra pessoas elevadas E não é É para nós Que somos pecadores E é fundamental Que você profetize Use esse dom Da profecia Pra você profetizar Um novo tempo No teu trabalho Na tua vida Matrimonial Na tua vida Religiosa Na tua vida Missionária Na tua vida Com teus filhos Gente como é bom Quando Deus fala Conosco Vira e mexe Quando eu ouço Deus Falar no meu coração Eu falo em voz alta Inclusive No meu quarto Falo Deus Eu sou o Senhor Eu estou ordenando agora Que você fale E pregue para todas as nações E elas te ouvirão Não tenhas medo De quem te enfrentar De quem se colocar contra Porque sou eu Quem colocarei Minhas palavras Na tua boca Gente eu já ouvi Essa profecia Várias vezes No meu coração Tanto que eu repito ela Como se fosse até Uma oração minha Deus vai sempre à frente Isso está escrito Inclusive com vários profetas Na bíblia Essa passagem Que eu li Faz parte de uma passagem Inclusive Não tenhas medo Porque sou eu Quem vou na tua frente Nós temos um Deus Poderoso Que caminha na nossa frente Não temos que ter medo De nada E principalmente profetizar Quando você profetiza Digamos que Deus te deu uma promessa Você abriu a bíblia Saiu uma promessa Para você Então você está lendo o salmo E você diz Meu Deus Eram essas palavras Que eu precisava Que como é a profecia Você toma posse Dessas palavras E você repete Em voz alta Ou meia voz Essas palavras Em tom de profecia Para a tua família Você não precisa nem inventar A profecia Você pega assim E ela se torna uma profecia Só que ela tem que sair Do teu jeito Fala do teu jeito Você poderia falar assim O salmo 23 Ainda que eu ande No vale da sombra da morte Nada temerei Aí Deus vai falar assim Arthur Mesmo que você esteja andando Nos perigos Na escuridão desse mundo Nos problemas financeiros Nas doenças Nada temerás Porque eu sou o Senhor Teu Deus E eu te livrarei Não tenhas medo Imponha a mão Sob tua família Deus fala Olha só É uma profecia E você pode profetizar Impondo a mão Sob tua família E deve Imponha a mão Imposição de mão Significa obediência A Jesus A Deus Que nos ordenou Em pôr as mãos Sob a nossa família Que está doente Que está no pecado Que está longe de Deus Que está nos vícios Que está destruída Você vai impor a mão Você vai profetizar Senhor Jesus Em obediência A tua palavra Eu profetizo agora O novo tempo Para minha família Eu profetizo agora O novo momento Da tua graça Uma cura E uma libertação Aí você fala o nome Na área financeira Ou na área emocional Nos vícios Que caiam por terra Agora Senhor Pelo poder da tua palavra Da tua promessa Todo mal Que nos cerca Toda essa doença Todos esses vícios Em teu nome Senhor Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Olha É uma profecia Que se transformou Numa benção Não é lindo isso? E você profetizando O Espírito do Senhor Vai te dando Autoridade Isso Aí já não é mais Autoridade paterna e materna É uma autoridade de Deus É a autoridade própria Do Senhor Que o próprio Deus Vem auxílio A nossa fraqueza E ele profetiza O novo tempo Para nossa casa Gente O céu A terra O mar A tempestade Vai obedecer Essa profecia Jesus Ele precisou falar Talvez até gritar Não sei o tom Do Jesus falou Para Para a tempestade Jesus fala assim Cala-te Silêncio Era uma profecia Jesus estava profetizando Ordenando Gente Que oração de autoridade Que profecia de autoridade Ele estava dizendo Cala-te Silêncio Ordenando Porque ele tem autoridade Jesus é autoridade Você entendeu? Então não tenha medo Exercite esse dom Silencia Pega a palavra de Deus E começa a ler A fazer essa lexos divina Na palavra E começar a trabalhar Essa profecia Porque quando você estiver Num grupo de oração Deus vai te usar Para profetizar Vai vir as palavras No teu coração E você vai ter que falar É lindo isso Ou você vai estar Numa reunião E vão vir palavras No teu coração Na tua cabeça Que são palavras certas Para aquela situação É como se fosse uma profecia É tão lindo Que você vai poder usar isso Em cada momento Da tua vida Porque a gente vai meditar No outro dom Que é o dom da ciência Infusa O dom da sabedoria Da inteligência Da inteligência Da inteligência As sacerdotes As religiosas Todas deveriam exercer Esse dom Porque é um dom Maravilhoso Exortar a comunidade Como eles vivem Como eles vivem em comunidade Exortar sua comunidade Exortar-se a si mesmos Também Deus vai te exortar A ser melhor A mergulhar Porque gente O dom da profecia Abre espaço Para o dom de locução interior Que a gente pode falar amanhã Porque aí você começa A ouvir a Deus Ele começa a abrir portas Para você afinar Esse dom de locução interior O que é o dom de locução interior? É você ouvir a voz de Deus Que Deus vai te revelar Aí é mais Locução interior Traz revelações 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 que na prática Você vai orar Para uma pessoa Deus te mostra o passado Da pessoa Que aí mistura Com o dom da ciência Tem tantos dons aí Que se misturam Porque Deus começa a falar E a falar É lindo Essa locução interior Vai te fazer crescer Tanto, tanto, tanto Locução interior Não necessariamente É uma profecia Você começa a ouvir a Deus Mas Deus está falando com você Profecia normalmente É para exortar a tua família Exortar alguém Para você profetizar o novo tempo Para você iluminar Você, sabe Você ordenar Então, a profecia necessariamente Não é Deus falando conosco Na intimidade Deus vai te falar uma palavra Para exortar o povo Para alimentar Para dar ordens, etc, etc Bom, está lá em Jeremias 1 Lá no Rodapé Se você ler Tem lá A missão do profeta Mas vai te abrir Um espaço enorme Para você começar a Abrir-se para o dom De locução interior Que é ouvir a Deus Que é abrir espaço Para que essa vozinha de Deus Para esse diálogo espiritual O diálogo A conversa com Deus Que seja Na tua alma No teu coração Tem muitas pessoas Até sacerdotes Padres Etc Que tem medo Que não gostam dos dons Acham que é coisa de maluco Acham que é coisa de Gente desequilibrada Tem muita gente Que não entende, inclusive Porque não teve essa vivência Tem gente que Tem padres e freiras E etc Bom, tem gente Dentro e fora da igreja Que coloca contra, inclusive A ação do Espírito Santo Acham que é coisa de Evangélico doidinho Maluco Mas estão completamente Enganados Completamente Não tem nem o que falar Nem comentar Por quê? Porque não se trata mais De uma loucura De uma pessoa É a poderosa ação Do Espírito Santo Na igreja No ser humano É a poderosa Extraordinária Que os discípulos Viveram Os apóstolos Viveram tudo isso Experimentaram O batismo Do Espírito Santo E manifestaram Todos os dons Todos os carismos Todos os dons Manifestaram Na plenitude, inclusive Dom de cura Libertação Profecia Todos Locução interior Dom da ciência Sabedoria Discernimento Tudo Libertação Exorcismo Tudo Então se abra Faça uma experiência Na tua vida sobrenatural Se abra Para esse amor Deixe o Espírito Santo Fluir Comece a exercitar Pega um caderninho Comece a exercitar Eu as vezes anoto A profecia que Deus me fala Eu anoto Que Deus quer exortar A comunidade nossa Deus quer exortar as pessoas E dessa profecia Saem sentenças lindas Acontecem Inclusive elas acontecem E eu fico impressionado Com isso Como Deus fala Até muito tempo antes E aquilo acontece Meses ou até um ano depois É impressionante Se abra E você experimentará As delícias do céu Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Do Espírito Santo Do Espírito Santo